Encosta pra cá, H.J. e Breno! Ai, cara! Dá um salve aí, espectadores da Batalha da Leste, pro pessoal do YouTube aí. Se inscreve no canal aí, se você não é inscrito, certo? Enquanto eles tiram o Impoparaíse, tá de brincadeira? Aê, quem começa? Caralho, cuzão, tô viciado naquele vídeo. Sabadão voltou pra casa, tentando não. Caralho, cuzão, tá chato. Sim, para o parque. Eu começo. É ir para o parque. Vou batalhar aqui, comandos. Brenos, quem começa, acerta o tropa! Aê, atenção, poeta! Trinta segundos, segunda fase! Quem quer batalhar boa, grita sangue! Sangue! Aê! Tá hora feita que você colou da NFL. Jair sei pesado igual NBA, mas eu prefiro NHL. Pra você sacar que eu vou te enterrar, cê tem arna de disco. Tipo, eu faço isso e eu persisto. Como se você tivesse no OK, OK. Eu fiz a punch, te matei. Eu nem tô de OK, mas OK. Rima que eu vou fazendo. Não importa se tem tempo ou se não tem, mas eu vou correndo. Eu crio o meu próprio ritmo, isso é ritmia. Eu crio minha própria melodia, mano. Quem diria que isso não é hipocrisia. Faço poesia com ritmo e ritmo com poesia. Pra começar agora, sua vida já tá em risco. É OK e é MC, porque eu lanço disco. Eu entendo que isso daqui é fato. Cê patinou. Eu entendo. Como é que essa é a vida de um super pato? Ae, não adianta, porque você perde a linha. E aqui, amigo, não é o tio Patinhas. Só que esse cara tá metendo louco. Não vim pedir moedinha pra você. Das que eu perdi atrás, tô dando o troco. Ae, não adianta, que aqui é sem palpite. A capela eu vou mandar, não precisa de beat. Esse cara pra mim ainda é uma criança. Se é de Detroit, puto de Paris, fica puto em Paris, porque perdeu a França. Eita! Chegou na referência do Reels. Ae, bairro de quem gostou das cimas de Brenos. Bairro de quem gostou das cimas de HJ. HJ1A0 e tudo que vai. Liga o puto de Paris e vai lá pra França. Não, 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 cê precisa de ajuda. Mente infantil. Liga pro Criança Esperança. É diferente do que eu faço, é sem estresse. Se é Detroit, cê tem que ter vigor com a rima. Amendoim, paçoca com dois S. Ae, cê tem que ver que eu falo do underground. Quando eu faço rima, aqui não tem fraude. Esse cara não entendeu qual que é as leis. Detroit é fácil, um boom-bap antigo. Eu prefiro o Bronco 73. Aí, não adianta, eu deixei pra depois. Só que eu sou fenomenal e nem nasci em 2002. Aí, cê não tá vendo? Eu tenho a noção. Claro que eu falei da seleção. E é por isso, truta, aqui no campo eu tô jogando. Uns é canarinho amarelinho, outros tão amarelando. Aham. Ae. Primeiramente, essa sua rima cê pega e estica. O paçoca não faz Detroit, o paçoca faz Michigan. Mas você quer citar ele sem maldade na improvisação? Cê não é o paçoca com dois S. É o paçoca com CC D. Ele esfarelou na minha mão. Ae, só pra você entender da maneira que eu vou fazendo. Sabe que essa rima aqui tá surpreendendo? Chama o puto de Paris, pra eu te matar é só um fato. Mira laser na tua testa, parece a Sabrina Sato. Ae. Muito fácil fazer isso. Só que calma que eu já vim rimando com o meu compromisso. Cê pode citar todas as referências que você tá escutando. Essa é a sua entendência. Mas calma que eu já vou fazendo e cê corre feito um gangster. Diz pro puto de Paris pro seu internet gangster. Barulho quem gostou das imãs de H.J. Barulho quem gostou das imãs de Brenos. Terceiro round nessa porra, certo? Quem começa? Eu. Brenos que começa, pega a visão do MC A.E. Quem que é terceiro round de Cavernoso grita S.A.K.E. S.A.K.E. É isso, caralho. Ae. Breno, é o nome do homem na qual o H.J. escuta e as pernas treme. É o Paçoca com dois S. Quem te mata é o Breno com dois N. Aí cê vai entender. Mano, dupliquei a consoante. Pra fazer essa rima pra esse coadjuvante. Que tenta ser o protagonista, mas não tem rima indista. Por isso que seu crânio fica na minha instante. É um estalar de dedos, mano. Oi, em um instante. Que eu vim fazer rima e eu já tenho o meu semblante. Ou a minha insígnia. Eu faço nesse instante, mas você ganhou a insígnia de insignificante. Então, é bom você ficar de lado. Porque quando eu faço essa rima eu tenho um doutorado. Mas sem maldade, você é um arrombado. Um doutorado do Fensmith rimando nos três estados. Sim. Sim. Aí. M e M. É o que você disse, mas aqui não compete. Pode trazer M e M. Vai ser um chocolate te ganhar e todo mundo vai jogar confete. Mas vamos começar, até porque eu saí dos destroços. É N D D N. O coruja tá acordado. Hoje é o dia dos nossos. Ae, cê não tá entendendo? Porque cê falou de ser cedilha. Então o HJ tem que explicar pra família. Cê é um coitado e aqui se rende. Você é tipo A, que falta o acento. Então senta e aprende. N, N. Entendeu? Não entendeu, tio? É porque cê não vai ganhar. N, A, O, tio. Não adianta. Agora é a minha vez. Eu cometo o erro de português, mas não o erro que eles fez. Eita porra. Ae. Pega a visão. Barulho quem gostou das rimas de Breno. BHJ. Uuuu. Parulho quem gostou das rimas de HJ. Ah J... Para próxima fase. Varulho pro Jair Najatão. É clara, né? Porra. Parulho quem gostou das rimas de HJ.